BMW, o grande lançamento da BMW é a Scooter C400X. Pronto, é só praia. Vai lá. É uma Scooter C400X de 350 cilindradas. Então ela tem 350 cilindradas. Eu quero que você explique direitinho, porque, gente, o Edu, ele entende moto, moto em geral. Mas o que eu vejo também que ele entende muito mais do que eu, por exemplo, são as Scooters. O Edu é um cara que saca muito de moto, mas ele entende muito mais de Scooter do que eu, por exemplo. Então ele é um cara que tem muito mais a oferecer de informação de Scooter específica do que eu, por exemplo. Então eu quero que você nesse momento você expresse tudo aquilo que você me passou e, enfim, eu não quero dar escolha, mas fala aí. O que eu achei da moto? A parte de ergonomia, por exemplo. Inclusive o Rick subiu na moto, mostrou pra mim, eu filmei o Rick. Ela, pra pessoas altas, ela pensa numa X-Maxx, na ergonomia das pernas, principalmente. Não dá pra esticar. Não dá pra esticar. Então você fica com a perna 90 graus e não tem como esticar. Então o primeiro ponto aí que eu achei negativo, se é que pode ser negativo, né, um cara alto que reclama de X-Maxx, ele também vai reclamar da BMW. Segundo ponto é essa prática brasileira da C400, e até internacional, internacional, né, a C400X, que muita gente fala é a 400 cilindradas da BMW, ela só tem 350 cilindradas, é uma scooter de 34 cavalos. O painel dela, eu esperava mais, por causa do que nós vamos falar no final, então quando se fala de BMW, você espera, cara, você fala, meu, é o topo, né? É. Eu esperava um painelzinho, TFT, alguma coisa assim, e não é. Então era um painel misto. Como é? Explica pra galera como é que é o painel. Ele é um painel misto, ele é um analógico com... Sabe o que ele me lembrou? Da Versys X300. Sim. Ele é um analógico com o outro ali do lado. O farol dela parece que foi emprestado de uma AGS da 750. Eu achei horroroso, né? Desculpa. É o Malabi. É isso aí. Pegou o farol, levou lá. Eu achei horrível ela. É que eu não sou maldoso como você. Entendeu, Cabral? Você é muito maldoso. Eu prefiro chamar ela de Malabi da TV Colosso. Não é vai. Malabi sabe. O acabamento, o painel, o acabamento, o guidão, retrovisor. Gente, de verdade, não parece uma BMW. A impressão que eu tenho é que eu não sei nem quem fabrica essa scooter. Eu não sei se é a TVS. Não sei quem fabrica ou se é a... Não sei, não me lembro agora. Ou é a Kinko que fabrica? É a Bolt. Não é a Kinko que fabrica? Eu não me lembro. Mas não parece, para mim, não parece que é uma BMW. Mas você viu os plásticos, o acabamento está bom? O acabamento, os encaixes? Os encaixes estão legais, mas, por exemplo, os plásticos, eles não têm texturas diferentes, sabe? É tudo muito igual, assim. Então, eles não disponibilizaram ela, deixaram ela ligada para olhar, por exemplo, embaixo do banco para ver se tinha lugar para pôr dois capacetes, então não deu para ver isso. Iluminação, né? Iluminação. Não deu para ver nada disso, porque ela ficou ali. Teve um momento da feira em que eu estava lá, sério, que ela ficava lá sozinha, ninguém nem olhava para ela. Eu fiquei muito decepcionado com a scooter. Eu disse que é uma scooter que vai... Sabe aquele tiozão da GS 1250 que tem a cueca da BMW, a cirula da BMW, a bota da BMW? E ele quer ter scooter da BMW e a 1250. Aí já porta do domingo de manhã, é isso, e vai lá tomar um café da manhã, é isso. Quer comprar o pão com a scooter da BMW. Exatamente. E sabe, Chico, uma coisa que... Cara, o brasileiro é um povo muito louco, né? Hoje, no meu grupo, para quem não sabe, eu tenho um grupo de X-Max, que é o X-Max Clube Brasil, tinha a galera já falando que ia botar à venda as X-Max para comprar essas outras scooters e tal. Falei, gente, calma, meu. Vai ver primeiro, deixa sair no mercado, conhece, né? Porque a galera se emociona. Eu fiz uma enquete hoje no meu grupo perguntando dos dois, dessa scooter e das ONGs, né? cara, a galera ama a BMW e tal. Cadê o Fufu Mental? Cadê o Fufu Mental? Aqui, está aqui, o Fufu Mental para a galera que quer vender. Eu tenho aqui o de bolso. É, ele tem o Mini, a versão Mini, essa aqui é a versão Light, e essa versão do Edu é a versão, a mostra grátis, Ultra Light, tá? Isso aí é só para entrega aí, só para... Você entregou para todo mundo, né? Para os dirigentes, para todo mundo, né? Essa aqui eu uso, Chico. Quando eu vou para uma concessionária para ver alguma moto, eu boto um antes e vou. É Light. É um efeito rápido. Mas essa... É efeito rápido. Essa aqui é a versão Light, essa é a Ultra Light, essa é a Light, e tem a versão Trosoba, com o choque interno, na ponta. Mas, ó, deixa eu... Antes de você continuar, eu preciso dizer para você que está me assistindo, o link do canal do Edu está aqui, o Paulo Cabral também está aqui na descrição dessa live, então você pode se inscrever agora no Mototrend, tá? Agora, pode fechar a live aqui, vai lá, se inscreve, depois você volta. E você que está assistindo gravado, faz a mesma coisa. Aqui na descrição tem o link do canal do Edu, Mototrend, vai lá para o grupo do Edu, do canal Mototrend, vai lá para o canal do Paia da Vuca para a gente bater aí mais de duas mil pessoas, tá? Faltam, sei lá, 14 pessoas, vai lá. Eu acho que já deu, né? Vem aí, alguém... Tomara, né? Faltam só 14 pessoas. Mas vai lá, Edu. E aí, eu acho que você se frustrou, né? Porque você tinha uma expectativa alta, né? Com essa moto. Quando você fala de BMW, né, Chico? Não tem como não ter uma expectativa alta. Essa que é a verdade. E aí, tem outro problema, né? Nós tivemos aí o Grand Finale, nós vamos ter o Grand Finale aí, que para mim ofuscou assim, de uma forma... Depois eu vou falar e... Louco, né? Eu acho que... Foi, foi. Então, eu realmente fiquei decepcionado com essa scooter. Eu esperava muito mais. E o preço? Eu sei que não deram preço, mas chuta aí, você que é mais especializado. Olha, eu penso assim, Chico, se uma X-Max custa 33 mil e nós temos aí uma Forza que foi lançada a 53, eu chuto aí uma BMW dessa em torno aí de 48 mil reais. Eu acho que você está sendo muito bonzinho. Para mim, vai bater 60, velho. Você acha que vai bater 60 mil? Você é preço do Cinderelo. Tem que botar o que... Nem Cinderelo. Nem Cinderelo. Pode botar 60 contra aí. 58, 60 mil. Eu ouvi de 48 a 54. Foi o que eu já ouvi. Cara, se for... Mas tá, ela não é superior a uma Forza. Eu estou falando de conjunto, eu não estou falando de potência. O que você achou? A Forza tem 29 cavalos. Então, é muito mais fraca. É. A outra tem 35. É, tem 34 cavalos, né? É. Só que ela pesa 204 quilos, né, Chico? 34 cavalos. O que é que compra? O que eu consegui levantar é aquela peça dos mais 200 quilos da BMW. Caramba. Então, a relação com peso e potência é estranha, né? É isso que a gente precisa confirmar, porque lá não tinha esses dados aí. Mas o que eu acho foi isso. Agora, se você comparar ela com uma Forza, eu sou mais uma Forza, mesmo um pouquinho mais fraca, porque, por exemplo, a bolha da BMW, eu e o Rick, nós procuramos, não encontramos regulagem. A Forza é elétrica. Olha o que o meu querido Nilson está botando aqui, cinquentão. Beijo, cinquentão. Se a AK 550 está 70, me imagina a BMW. Mas aí a AK é um monstro, né? A AK 550 é um monstro, cara. A moto é monstruosa. Uma informação importante que é o seguinte, a AK é uma moto importada, não é? Até onde eu sei, ela é importada. Agora, a BMW vai ser montada aqui no Brasil. É isso, hein? Ela vai ser montada aqui. realmente, ela vai ficar num preço mais interessante, é verdade. Então, você está trazendo informações importantes. Se a Forza 53 mil é importada, a informação que eu tive é que a BMW seria montada aqui. Por isso que eu estou pensando num preço desse. Então, assim... Então, eu concordo com você. Concordo. Posso estar enganado, mas é um chute aí, tá? Então, fica o quê? 48? Eu escutei de 48 a 54. Tá. Então, eu estou contigo. Estou contigo. Se você trazer... Você trazendo essa informação de que ela vai ser montada aqui, eu estou contigo. Agora, só uma curiosidade. A curiosidade rápida, fazendo um adendo aqui, a K550 flopou, né, Edu? A K550 flopou e a culpa dela ter flopado foram os próprios proprietários. Essa que é a realidade, tá? Os proprietários ou a JTZ? Não. Foi grupo de WhatsApp que acabou com a K550. Eu tenho amizade com muita gente de oficina aqui em São Paulo e aí começa, sabe aquele negócio? Tá, deu um problema aqui. Aí o cara fala, ah, essa moto deu problema, aí o outro deu um problema. Essa moto, ela tem um estigma de que ela dá alguns problemas aí que, pelo que eu levantei com gente especializada, não procede. Então, não foi a JTZ, não foi a JTZ, na minha opinião. Para mim, foram os próprios proprietários que começaram a meter o pau. Por exemplo, você pega o Max Max. o que tem de gente que inventa problema que às vezes não tem, tem um monte de gente aí que inventa problema que não tem, que às vezes é mau uso, que às vezes é o cara que, cara, não fez a revisão, né? E aí, essas pessoas começam a se juntar em grupo, começam a falar, aí um cara fica assustado, vende, aí o outro vende, aí fala, o outro tá vendendo, tal, e foi o seu papá. Então, assim, na minha visão, uma excelente scooter, mas eu acho que ela, as pessoas queimaram essa moto aí. Essa é a minha visão. Vai ter um monte de gente querendo me matar, mas é isso. Que informação. Isso aí, depois eu vou fazer uma live com você mais específica sobre isso, e eu quero que você levante essas polêmicas aí, e essas informações. Depois eu vou fazer uma live com você para falar mais disso, de scooter, eu quero muito falar como você disse, mas fala, continue. E para fechar um ponto, uma coisa que eu gostei muito nessa scooter da BMW foi o banco. Ele tem o encosto, a parte lombar aqui, você encaixa muito bem no banco dela. Isso eu achei fantástico, assim, uma coisa que dá um conforto, eu achei bem gostoso mesmo. Tem cavalete central, tem o chave de presença, isso é o que deu para ver ali, mas eles não colocaram, eu não vi nem especificações ali, não tinha nada, sei lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto